Você sabe que eu adoro esse tema, suplementação de colágeno para pele, será que funciona mesmo? Mais um artigo desse ano falando dos benefícios de uma suplementação, não tem só o peptídeo de colágeno, tem outros artigos também que eu vou mostrar para vocês, na elasticidade da pele, na aparência da pele dessas mulheres que foram estudadas. A gente já sabe que com o envelhecimento a produção de colágeno diminui drasticamente, levando a rugas mais aparentes, menor elasticidade, menor vício, menor firmeza, e temos muitas estratégias de uso tópico também, dermocosméticos e tratamentos um pouco mais invasivos, e também ativos via oral como peptídeos de colágeno já amplamente postado na literatura, trazendo benefícios. Esse estudo acompanhou 125 mulheres com idade entre 45 e 65 anos, durante 3 meses usando o produto que eu vou mostrar para vocês. O watch out phase é quando não se usa nada, então elas fizeram 3 meses de suplemento, ficaram 4 semanas sem usar nada, e os próprios autores acompanharam essas mulheres por mais 3 meses e viram resultados muito bons. Aqui é uma foto, não sei se vocês conseguem ver, no primeiro dia e depois dos 3 meses, como melhorou a linha aqui na testa e também as linhas de expressão aqui na lateral, os famosos pés de galinha. O suplemento tinha 2,5 gramas de verissol, é o mínimo quando a gente fala de verissol para se utilizar, mas pode utilizar uma dosagem maior também. 125 miligramas de ácido hialurônico e outros ingredientes como vitamina A, zinco, selênio, vitamina C e vitamina D. Mais de 80% das mulheres sentiram diferenças na pele através de questionários de avaliação, e os próprios autores foram avaliando isso também. Então, associar peptidos de colágeno com outros nutrientes antioxidantes, anti-inflamatórios, pode sim trazer benefícios para a pele. Não é somente isso, a gente tem que ter todo o cuidado de dieta, de intestino também, que a gente sabe que tem toda uma conexão pele-intestino, então tem que melhorar isso sempre, evitar fumar, beber, controlar o estresse, dormir bem, tudo isso é importante, tomar bastante líquido. Mas a gente sabe que a suplementação de colágeno, dentro de um ambiente mais controlado, vai sim ajudar a saúde da sua pele. Eu tenho uma aula somente sobre suplementação de colágeno, e não só para pele, colágenos para tendão, enfim. No meu curso 100% online, nutrição estética, e eu falo também sobre, tem outras aulas de pele, unha, cabelo, celulite, e ele está em combo promocional com os mais meus dois cursos online, Tirioide Flix, e faça do seu intestino seu melhor amigo. Informações tem aqui no destaque também, aproveitem que a gente já está adiantando a Black Friday. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e comam algo saudável por mim. Um beijo!